Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, normal, ela suga a cabeça do pão E já falei, meu bebê começou a chorar Disse que com seus lábios adorou o dinheiro Mulher que me deixa na ponta do pé Ah, normal, ela suga a cabeça do pão E já falei, meu bebê começou a chorar Disse que com seus lábios adorou o dinheiro E já pôs com dois minutos pra conhecer Já que me cabateu, a gente ficou Eu moro na favela, lá na sua Eu tenho um velado, se abaixo do lado Eu vou sentar na xereca devagar E bota, bota, bota Pode penetrar, bota, bota, bota Pode penetrar, bota, bota, bota Pode penetrar, bota, bota, bota Que as piranha da candosa 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 Que no baile da candosa Já passa jogando a xereca Passa jogando a xereca Passa caralho, porra, porra No baile da candosa Sem beijona, tá tocando Que a piranha se ligareza Que as piranha da candosa 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 Aquele lugar linda cantoza